Hum, para para tudo o que você está fazendo agora. Bom, será que você conseguiria viver num relacionamento aberto? Como assim? Você poderia ficar com qualquer homem, qualquer mulher, sua esposa, seu esposo também, ou até envolver só meninas ou só meninos. Bom, isso acontece muito mais vezes do que você pensa. E acontece com pessoas que estão na TV, nos palcos, cantando por aí, artistas da TV Globo, do SBT, da Record. Então vamos lá, 10 casais famosos que têm relacionamento aberto. Quem sabe você não tem uma chance de entrar nessa. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou o Raibloom e o Bloco Social está começando para você. Tudo bem? Me conta aí, você viveria num namoro, num casamento, onde todo mundo pode ficar com todo mundo? Bom, parece que Luciano Zafir, o pai da Sasha, o ex-Axuxa, vive. Ao longo das gravações do reality show O Zafir, exibido pelo canal Pago E, Luciano Zafir e Luana Meloni revelaram que vivem em um relacionamento que foge dos padrões tradicionais. Durante um dos episódios, Luana comentou que a relação é aberta para que o casal viva experiências com outras mulheres. É uma relação aberta para meninas. Ela até riu. Pelo menos nessa parte, ele se deu bem, disse ela. Será que por isso não deu certo com a Xuxa? Bom, Aline Willey e Igor Hickley, a participante do BBB e o ator que já viveu Jesus, colocaram em destaque o tema. Pois é, quando ela chegou à casa do BBB, muita gente ficou querendo saber um pouco mais. Segundo eles, celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade, escreveu Aline em seu Instagram. Bom, muita gente diz que nessa relação, alguns galãs da TV Globo entram nessa história. Será que entram? Sim ou não? Outro ex-BBB, Fred Nicassio, é casado com o Fábio Gelonese. Bom, mas eles também têm um relacionamento aberto e ele falou na casa sobre isso. Nossa regra máxima é a gente não cria novos relacionamentos com novas pessoas. Pode namorar, pode ficar com a pessoa várias vezes, mas nunca, jamais pode ser um relacionamento. Pode até rolar amizade, mas bom, para tudo por aí. O casamento é o Fred e o Fábio, e mais ninguém. Pode ou não pode? Você entraria numa relação assim? Sim ou não? Um dos atores mais premiados, queridos e também polêmicos de Hollywood é o Will Smith. Sucesso no mundo inteiro e aqui no país. Pois é, ele é casado com Jada Smith, que também é atriz, cantora, faz de tudo um pouco. E eles, embora não falem sobre o assunto abertamente, a imprensa americana, o mundo inteiro, sabem que os dois têm um relacionamento aberto. Muita gente diz que o Will é gay ou bissexual. Ela já teria namorado com vários rappers, inclusive amigos dos filhos deles. Pode ou não pode? Entraria nessa? Mariana Lima e Henrique Dias são atores globais super conhecidos. Um Lugar ao Sol, Mar do Sertão, O Alto da Compadecida. Bom, ela falou abertamente sobre o relacionamento não monogâmico de mais de 25 anos que tem com Henrique Dias. A declaração foi dada ao jornal O Globo. A gente está junto desde que tínhamos 24 anos. É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas, sempre tive certeza e nada substituiu o que eu sinto por ele. E a gente vai continuar juntos. Outra atriz que fez novelas na Record, do Bispede Macedo e também na Globo, Fernanda Nobre, foi às redes sociais e falou sobre um relacionamento que tem há quase 10 anos com José Roberto Jardim. Fernanda contou que se sente mais realizada e segura com um novo modelo de relacionamento. Não é que a gente esteja na arena, na procura. Vamos sair com todo mundo. Não é isso. É como se estivéssemos na monogamia, mas sem hipocrisia, disse ela. Sem segredinhos. Tudo conta pra todo mundo. Gostaria de viver um relacionamento assim? Sim ou não? Já os globais Caio Blah e Luísa Reis estão fazendo muito sucesso. De vez em quando aparecem em novelas. E são juntos desde 2017. E perguntado por Patrícia Cugutti, do jornal Globo, se o relacionamento era aberto, Caio disse que apenas não é um relacionamento para ser exemplo pra ninguém. Que ele não gostaria de ser um modelo e que respeita a individualidade de Luísa Reis. Recentemente, Caio Blah se declarou bissexual num teatro que já teve um relacionamento com uma travesti. Pode ou não pode. A atriz Samara Filipe e o namorado Elidio Sanna também tem um relacionamento assim, cheio de felicidade. Cada um faz o que quiser. Cada um brinca como quiser. Cada um tem os amigos que quiser. Dentro do relacionamento, dentro do amor e do carinho, da compreensão, cada um faz o que quer. Mas ninguém se separa. Ninguém larga a mão de ninguém. Inclusive, ela é amiga de vários aqui desse vídeo que também se declararam vivendo em um relacionamento aberto. Você viveria com ela ou com ele? Sim ou não? Bom, outra global. Atriz e cantora Clarice Falcão tem um relacionamento com Guilherme Guedes. E, nos últimos meses, a imprensa nacional de fofocas relatou que Guilherme estava ficando com uma apresentadora do BBB. E muita gente quis saber. Como assim? Na verdade, eles já teriam sido vistos no carnaval. Ela fica com quem quiser. Ele fica com quem quiser. E aí, os dois se encontram. E o relacionamento segue duradouro como sempre. Cada um é livre, mas amando e se relacionando um com o outro. Nessa história, também tem relacionamento que não dá certo. Bela Gil, chefe de cozinha e apresentadora, foi casada por quase 20 anos com João Paulo Demasi. Eles tiveram um relacionamento super aberto. A imprensa sempre soube. Mas, nos últimos anos, ela disse que estava cansando. Que não era mais ela nessa relação. E aí, o casamento acabou. Vale lembrar que, recentemente, Gilberto Gil, pai da apresentadora, se declarou bissexual. E muita gente comentou. Pode ou não pode. Nossa lista chega agora a ninguém menos que Marco Nanini, o lineu da grande família. Ele é casado com Fernando Libonacci desde o início dos anos 1990. Bom, ele já até namorou com o Wolfmeier, diretor da Globo. Mas, eles, o Marco e o Fernando vivem em um relacionamento aberto. Moram em casas vizinhas, mas diferentes. Mas, o relacionamento dura mais de 30 anos. E eles se dizem super felizes dentro desse casamento. Mas, fica a pergunta pra você. Você entraria num casamento, num namoro, num qualquer relacionamento aberto? Podendo namorar com quem quiser? Com um homem, com mulher, com várias pessoas? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, agora mesmo. No clube social. Tchau, tchau. Tchau.